Nós vamos falar de uma preocupação que se evidenciou em Imperatriz nessas últimas horas, que são incêndios causados por vazamento de gás de cozinha. Nós temos uma imagem do caso lá do bairro Itamaguara, que nós não vamos colocar agora, já já a produção a gente coloca na tela, porque nós vamos iniciar falando desse assunto com o caso da mãe e da filha que estão hospitalizadas em estado grave depois de um acidente como esse. Vou voltar a falar com a Valéria, gravíssimo esse primeiro caso que foi no Jardim de São Luís, não é? A gente falou sobre esse caso que aconteceu já na última sexta-feira, durante o final da tarde, e aí, gente, a mãe e a filha de apenas dois anos, elas continuam internadas na UTI, o estado dela é grave, e aí, segundo as informações da própria família, a mãe, no caso, está internada no Hospital Municipal de Imperatriz, na UTI, e a filha de dois anos de idade está no Socorrinho, também na UTI. Elas tiveram queimaduras pelo corpo, a mãe teve queimaduras de terceiro grau por todo o corpo, a filha teve mais de 70% do corpo queimado. A gente falou sobre o pedido de ajuda, inclusive, da família, viu, gente? A família está precisando de ajuda para ajudar aí nos medicamentos que precisam ser compradas, para ajudar no tratamento, são medicamentos caros, Então, a família precisa dessa ajuda financeira, a gente até colocou lá na matéria, no feed, o PIX da família, que é uma chave PIX de número de telefone. Eu vou até falar aqui para o pessoal de casa, para quem quiser ajudar, o DDD 99, número 992-23-3205. Está no nome de Pâmela Vitória de Vasconcelos Paiva. A gente conversou, inclusive, aí também com o marido da vítima e pai da criança. E aí, gente, está lá o pedido de ajuda para quem quiser ajudar. Tem a chave PIX anotada lá também para o pessoal conferir. E é uma situação, gente, que está causando preocupação, né? Porque teve esse caso que deixou duas pessoas gravemente feridas, caso de incêndio provocado por vazamento de gás. Esse caso aconteceu no Jardim São Luís. E segundo o corpo de bombeiros que esteve no local e controlou as chamas, houve uma explosão na residência por conta do vazamento de gás. E aí, no momento em que a vítima chegou até a residência e ligou, o interruptor de luz, aconteceu essa explosão que deixou elas gravemente feridas. Só que aí, né, Mônica, teve um outro caso. E esse a gente tem imagens que a produção vai colocar agora, que são imagens também que assustam, é assustador imaginar que isso foi dentro de uma casa. Esse caso foi no bairro Itamar Guará. E aí os moradores ainda conseguiram, mesmo se arriscando, evitar que a tragédia fosse maior, não é, Valéria? Exatamente, gente. A gente está vendo imagens aí que foram enviadas pelos moradores. E os moradores ficaram bastante assustados. Esse incêndio foi na casa de uma das vizinhas lá do bairro. Eles foram até o local ajudar, inclusive, retirar o botijão de dentro da residência, colocaram em um local aberto até a chegada do corpo de bombeiros e conseguiram controlar as chamas até os bombeiros chegarem até o local. Nesse caso, ninguém ficou ferido. Ainda bem, mas uma situação bastante perigosa, gente. E a gente, inclusive, está preparando uma reportagem especial sobre esses casos que aconteceram aqui em Imperatriz com um alerta do corpo de bombeiros também falando sobre como evitar vazamentos de gás de cozinha, né? Pois é, a reportagem vai ser exibida ainda hoje nas nossas redes sociais e fica esse alerta que vem diretamente do corpo de bombeiros aqui de Imperatriz. Imperatriz Online